O ambiente aqui em Itajaí e até domingo várias atividades vão ser realizadas pelo Instituto Itajaí Sustentável, conhecido como INIS. A programação tem como objetivo a interação da comunidade e vai contar com trilhas guiadas, palestras, limpeza da praia, plantio na restinga e muito mais. Hoje de manhã aconteceu uma palestra sobre o lixo no mar com as crianças do CI Cândida Vargas e eu estive lá. E a Semana do Meio Ambiente em Itajaí começou de uma forma muito lúdica em uma conversa com essa garotada aqui que tem entre 4 e 5 anos. E o responsável por essa conversa é o Felipe e ele vai explicar pra gente um pouquinho do que você fez aqui com ele. Estava todo mundo prestando atenção, todo mundo muito atento. Legal. Eu me chamo Felipe e a gente trabalha junto em parceria com o INIS, o Instituto Itajaí Sustentável. E hoje a gente fez uma apresentação pra eles sobre algumas coisas que a gente encontra na praia, quais são as condições pra que isso não chegue. Então a gente depende da futura geração pra que isso pare de chegar nas praias, né? E as possibilidades de transformar resíduos em novos produtos. Felipe, essa conversa, eles são pequenininhos ainda. É importante que em casa eles também entendam como isso funciona? É, eu acho que talvez ainda não entendem em casa como, mas eles vão ser exemplos pra que as pessoas possam ver na atitude deles e daí isso multiplica. O que você trouxe aqui e mostrou pra eles? É, a gente falou um pouquinho do que a gente encontra muito nas praias, que são os materiais que boiam, né? É, escova de dente, canudinho, tampinhas, redes de pesca, que infelizmente hoje matam milhares de vidas marinhas, né? As redes fantasmas. E mostramos a possibilidade, quer ver, empresta aqui pra mim um pouquinho? De transformar, por exemplo, a tampinha num brinquedo, né? Falamos sobre a importância da reciclagem, né? E esse trabalho você faz por todo o Brasil? É, a gente tem um trabalho mais efetivo aqui com o INIS em Itajaí, porque a gente tem um projeto de monitoramento ambiental, muito importante isso pra gente mensurar a quantidade de lixo que chega do mar ou que desce pelo rio, mas esse trabalho lúdico é feito em todo o Brasil, sim. Então agora a gente vai ver se a garotada aprendeu. Vamos ver. Bem, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Podemos jogar lixo no chão? Não! Se a tartaruga comer plástico, o que vai acontecer? Não! Legal! E quem aqui é guardião da natureza? É! Legal! Eles ganharam uma medalha, é isso? Isso, essa medalha, ela é uma medalha pra gente poder simbolizar a preocupação que eles vão ter com o meio ambiente, mas ela também é uma medalha feita com reaproveitamento de material plástico tirado das praias. Felipe, além da parte da conscientização, vocês também explicam a transformação e como que isso acontece? Qual que é a proposta? É, a gente explica pras crianças, né, onde a gente tem a oportunidade de levar as nossas palestras, a importância de reaproveitar os materiais. Então, existem coisas que são bem fáceis de reaproveitar, por exemplo, uma tampinha de garrafa pet é um plástico bom pra reaproveitar. Agora, existem outros materiais que não têm um ciclo de reciclagem fácil. Então, a gente também apresenta um processo diferenciado, que, por exemplo, é transformar resíduos que não têm ciclo num produto como um vazinho, como uma lixeira, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é uma rede de pesca, hoje é um vilão dos mares, porque as redes são, às vezes, descartadas irregularmente, ficam boiando, continuam matando a vida marinha. A gente conseguiu criar um reaproveitamento de rede, então, hoje, as redes de pesca que chegam até nós, a gente consegue transformar, por exemplo, em quilhas pra prática de surf, né? Muito legal é que essas quilhas, elas não são comercializadas. A gente distribui em projetos comunitários de surf pelo Brasil todo. O que falta ainda, assim, quando a gente fala de preservação, de reciclagem, desse olhar especial pro meio ambiente? É, falta a conscientização das pessoas entenderem que todos nós somos responsáveis, né, por isso, né? Por todos esses problemas que a gente vê, né? O meio ambiente somos nós também, né? A gente costuma falar, o lixo não para na praia sozinho, né? Alguém jogou na rua ou jogou num lugar não devido e para na praia, né? Então, falta a gente entender que todos nós fazemos parte e todos somos responsáveis pelo meio ambiente bacana pra todo mundo. Que legal! Ah, eu tô... Eu tava esperando, eu não vi que eu tava no ar. E que legal, né? Quando é esse contato com as crianças, né? Tudo que é diferente, apresentado assim, sala de aula, o envolvimento, eles estavam assim quietinhos, prestando atenção. Foi muito bacana participar dessa ação hoje de manhã, nesse CI que fica aqui no bairro Cabeçudas, na nossa Itajair. A gente fica no... Usa um, ó Fight... A gente fica no... A gente fica no... Seatori é muito incentive... Tchau.